Série de audiências públicas serão realizadas em Santa Catarina para debater a proibição do trânsito de máquinas agrícolas nas rodovias do Estado. O pedido foi feito por agricultores que querem acabar com uma reivindicação que já se arrasta por muitos anos. O atual Código Brasileiro de Trânsito proíbe o tráfego de máquinas agrícolas em rodovias. Com isso, o transporte é feito por trajetos secundários ou através de outros meios de locomoção. Conforme os agricultores, essa restrição impacta negativamente a produtividade, já que muitas vezes não há boas condições de estradas. No momento da colheita, no momento do plantio, a gente precisa mover as máquinas de uma área para a outra. Isso a gente precisa ter tempo para plantar o nosso período de plantio muito curto, período de colheita muito curto, infusão do clima, temperos climáticos. A ideia é ouvir as famílias do campo e, em conjunto com a bancada de deputados federais de Santa Catarina, levar a demanda para o Congresso Nacional. A gente quer, junto com a Comissão da Agricultura, ter esse debate, para depois levar essas demandas. A Comissão da Agricultura, a Comissão dos Transportes, lá para o Brasil, no governo federal. E depois vai para o Ministério da Agricultura. Isso é muito importante nós debater, para nós ajudar o nosso agronegócio. Em Campos Novos, a audiência pública reuniu produtores rurais, entidades, poder público municipal, estadual, além da comunidade. Essa audiência pública, para nós, Campos Novos, é muito importante. Campos Novos é o celeiro catarinense. Nós temos vários problemas com o transporte de máquinas e equipamentos das nossas rodovias, tanto as SCs, como as nossas BRs. E, além disso, se nós formos fazer como deve a lei, isso vai acarretar um custo muito grande ao produtor, que, automaticamente, esse custo vai estar lá na prateleira. Os encontros também vão passar pelos municípios de Papanduva, Abelardo Luz, Sombrio e Ituporanga.